A CIDADE NO BRASIL Em Tua presença eu quero estar Em Tua presença eu quero me prostrar E render o mais lindo louvor Em Tua presença eu quero estar Em Tua presença eu quero me prostrar E render o mais lindo louvor Mesmo que as tribulações Senhor Queira me afastar de Ti Nos Teus atos eu quero estar Eu nasci pra Te louvar Eu sou o templo do Senhor Quero o véu atravessar Nada me impedirá De estar na presença Daquele que é santo Quero Te contemplar Te adorar Pois Tu és digno de toda adoração De toda adoração De toda adoração Mesmo que as tribulações Senhor Queira me afastar de Ti Nos Teus atos eu quero estar Eu nasci pra Te louvar Eu nasci pra Te louvar Eu sou o templo do Senhor Quero o véu atravessar Nada me impedirá Nada me impedirá De estar na presença Daquele que é santo Quero Te contemplar Quero Te contemplar Te adorar Pois Tu és digno de toda adoração Quero o véu atravessar Nada me impedirá De estar na presença De estar na presença Daquele que é santo Quero Te contemplar Te adorar Pois Tu és digno de toda adoração 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 Obrigado.